Tem risco de tempestade com essa chuva toda, né Camila? Sim, a gente tem fortes núcleos passando pelo Rio Grande do Sul, aqui ela chega um pouco mais fraca, mas estamos em alerta. Como esperado, essa chuva está avançando hoje pelo estado, ela saiu dos nossos vizinhos gaúchos, está indo em direção ao norte. Vamos ver onde ela já está caindo? A primeira parada é Blumenau, que está ainda com o céu um pouco nublado. Vale Norte Catarinense são as últimas áreas a receberem a chuva no dia de hoje, 20 graus de temperatura, a tendência é que as pancadas comecem nas próximas horas. Rancho Queimado é nosso próximo destino na Grande Florianópolis, bem nublado o dia lá em Rancho Queimado, já tivemos chuva na capital, 18 graus nesse momento na cidade de Rancho Queimado. Turvo, nosso próximo destino, bem fechado, percebam a diferença da condição conforme vamos nos aproximando do Rio Grande do Sul. 19 graus de temperatura neste momento por lá, vamos para Chapecó, o oeste também tem uma condição de chuva mais significativa no dia de hoje, também pela proximidade com o estado gaúcho, 21 graus. Essas nuvens todas, elas podem resultar em temporais ao longo do dia, nós estamos em alerta segundo a Defesa Civil e esse aviso só se encerra amanhã pela manhã. Até lá a gente tem chance de ventos intensos de até 75 km por hora, essas pancadas, elas têm mais chance de transtorno nessa área em Laranja, já que é a mais próxima ao Rio Grande do Sul, que está em alerta efetivo e quem está aqui em amarelo está em condição de atenção, monitoramento mais intenso, mas a probabilidade de destelhamentos associados aos ventos ou então quedas de raios é um pouquinho menor. Amanhã essa frente fria se afasta do nosso estado, o dia vai ser marcado pela grande quantidade de nuvens e chuvinhas bem fracas e isoladas em algumas áreas, vindo do nosso meio oeste em direção ao litoral. Então, Vale do Itajaí, Norte como um todo, Serra e Grande Florianópolis ainda vão sentir um pouco a presença dessa frente fria com uma garoa nas primeiras horas do dia em especial. A temperatura amanhã vai variar pouco ao longo do dia, é o último ato da frente fria, agora sim o ar frio. Nós temos uma oscilação entre 12 e 19 graus em Chapecó, entre 14 e 16 em Joaçaba, Lages não passa dos 12 graus, 13 de mínima com 17 de máxima em Joinville, Floripa com 18 graus previstos, assim como Itajaí. A sexta-feira vai começar com esse predomínio de sol, isso na maior parte do estado, com a exceção do litoral e Planalto Norte, onde a gente fica com o céu um pouco mais nublado. No amanhecer, as temperaturas vão ficar muito baixas, tem até chance de geada na serra, porque as temperaturas vão ficar pertinho de zero grau. No sábado, a circulação marítima, que é uma umidade que vem do mar, começa a roubar cena. Vai favorecer chuviscos, principalmente entre Florianópolis, Baixo e Médio Vale do Itajaí e Litoral Norte. No oeste, esquenta mais uma vez, nós vamos ter picos de 30 graus. Uma primavera de fortes emoções e mudanças dia a dia.